O CEMIFAN sobre a responsabilidade da doutora Cristiane Jacó, juntamente com a Faculdade Regis, realizou significativo workshop. O expositor foi o professor Bruno Andrade. E o tema, organização e produtividade. O ADVJUS esteve presente. Nós estamos hoje celebrando um ano de atividades do CEMIFAN. Hoje é o nosso último evento público. Nós ainda teremos atividades internas do nosso grupo. Mas hoje nós tivemos um grande presente do palestrante Bruno Andrade, que nos presenteou mesmo com um workshop maravilhoso sobre organização e produtividade. Hoje tem muita informação e tem muita oportunidade. Então as pessoas ficam perdidas no que fazer, porque tudo realmente é interessante. Mas pouca coisa é importante. Então nós temos que peneirar tudo que existe hoje e focar naquilo que realmente vai fazer diferença na nossa vida e que em longo prazo vai ajudar a gente a atingir nossos sonhos. Porque nem tudo contribui para o sonho, mas tudo é muito legal, tudo é muito interessante. Por isso eu digo que tudo é interessante, mas pouca coisa é importante. Parabéns a todos. Muito contente de estar com a gente.